É um momento grandioso, tem que enaltecer todo esse trabalho que vem sendo realizado durante esses três anos. Creio que o Amazonas tem tudo para conseguir grandes feitos dentro do futebol amazonense, dentro do futebol nacional. Estamos construindo isso neste momento, jogando a primeira competição nacional do clube, fazendo uma ótima campanha. E nossos sonhos são grandiosos, sonhos pessoais de cada atleta, de cada pessoa que faz parte do clube. Temos tudo para conquistar grandes coisas nesta temporada de 2022. Como é que você vê a sequência do campeonato? Você está há três anos no clube, mas três anos sendo protagonista também, carregando o piano. Porque a gente brincando aqui, falando do Rafael e tal. O cara faz o gol, se destaca, mas você está ali fazendo aquele trabalho de formiguinha. Queria que você falasse um pouco desse elenco e desse grupo. É um grupo maravilhoso, está mostrando isso dentro da competição, está mostrando isso dentro do trabalho do dia a dia. Enaltecer todos que estão aqui, desde os funcionários até nós, atletas. Todos aqui têm sua parte de colaboração para que a gente possa estar vivendo esse grande momento dentro do clube. Esperamos dar continuidade. Se Deus quiser conquistar esse objetivo principal do clube, esse ano que é o acesso. Se Deus quiser marcar mais uma vez o nome na história do clube, que é muito importante. Show de bola. Com todo esse tempo que você tem de experiência no clube, qual o diferencial que o Amazonas vai trazer atualmente para a gente? Cara, é a vontade, é a garra, é a determinação de cada pessoa que está fazendo parte do clube. Todos estão imbuídos de um só objetivo, que é levantar o nome do Amazonas mais alto ainda. Desde 2019 sempre foi assim e hoje não está sendo diferente. Todos estão trabalhando, estão se empenhando ao máximo em busca disso aí. E se Deus quiser vamos conseguir, se Deus quiser vamos colocar o Amazonas no lugar de protagonista no futebol amazonense. Se Deus quiser no futebol nacional. E se Deus quiser no futebol nacional.